Fala, galera! Beleza, acho que agora entrou, hein? Agora foi, hein? Bom dia a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para a primeira live aí. Eu estou operando aqui, pessoal, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou conversando com vocês aqui, vou tirando algumas dúvidas, se tiverem dúvidas aí, eu vou mostrar depois o que eu estou fazendo aqui. Eu fiquei posicionado na sexta-feira para hoje, tá? Mas antes de mostrar o que eu fiz de sexta-feira para hoje, eu vou mostrar um pouquinho de uma outra tela minha, eu operando aqui, tá? O mercadinho aí abriu forte aí hoje. Deu dinheirinho, uma travinha que eu fiz de sexta para hoje aí, eu vou comentar com vocês aí. Deixa eu só abrir ela aqui. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Primeiro para mostrar o que eu estou fazendo hoje aqui, o que eu fiz de sexta-feira. Deixa eu só explicar o que eu aprontei aqui na sexta-feira. Então, vamos lá, vamos abrir aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, deixa eu fechar essas boletas aqui para eu explicar aqui na minha tela. Deixa eu, primeiramente, para eu explicar aqui como funciona a minha plataforma, para vocês identificarem aqui onde são e o que está acontecendo aqui. Eu vou fazer um breve resuminho aqui dentro de uma tela gravada já, que eu operei outro dia, que eu consigo desenhar na tela aqui, eu consigo explicar melhor para vocês, tá? Aqui no canto superior esquerdo aqui, desculpa, canto superior esquerdo, o resumo de mercado, aqui eu tenho o índice Bovespa nessa linha aqui, primeira linha, segunda linha é o índice futuro, depois eu tenho o papel. Nesse resumo de mercado aqui eu tenho tudo o que acontece no mercado, tudo o que eu tenho de ordem, nas opções que eu tenho ordem aqui, você pode ver que eu deixo sempre as opções das mais caras para as mais baratas, tá? Ou seja, as mais dentro do dinheiro, para as mais fora do dinheiro, que são as que eu opero mais. Essa tela gravada aqui foi o dia 28 do 9, tá? Eu peguei um dia que eu operei. No dia que eu já tinha começado, quando eu comecei a gravar era 11 e 15 da manhã, no canto direito aqui embaixo, eu já tinha começado a gravar, eu já estava ganhando 1,982 aqui nesse dia, tá? Então aqui é o resumo de tudo, no resumo de mercado. Aí eu uso 4 books de ofertas, aqui um, outro aqui. Fiz um circulozinho em cada um dos books aqui, são 4 books alternados aqui. Eu uso normalmente da mais barata para a mais cara, fazendo um U aqui. No meio aqui eu tenho o Times and Trades, o Times and Trades aqui. Aqui embaixo eu tenho o relatório de execuções de ordens. O que é esse relatório de execuções? Esse relatório de execuções é o resumo da minha posição. Aqui, se eu tiver alguma posição em aberto, ele vai me aparecer aqui nessa quantidade líquida aqui em aberto. Eu tenho essa 100zinha aqui só, é uma quantidade insignificativa aí, não muda muito no resultado, tá? E aqui tudo que eu mandar de ordem, todas as ordens que eu enviar, que eu abrir posição, vai me aparecer aqui a posição em aberto. E quando a ordem sair, no canto esquerdo embaixo, aqui onde está essa ordem de cancelamento aqui, tudo que sai aqui são ordens que foram ou enviadas, aqui você vê no livro de oferta, cancelado, todas as ordens que eu mando, que sai parcial, ou que sai inteira, elas aparecem aqui nesse canto embaixo. Então, para vocês acompanharem e conseguirem ver o que está acontecendo, tem que olhar sempre nessa telinha aqui embaixo. Essas duas de baixo aqui são as principais, essa e essa aqui são as principais telas para vocês conseguirem ver o que está saindo de ordem, tá? Aí você olha aqui, quando sai uma ordem, ela vai sair aqui, se é compra ou se é venda, a quantidade que foi enviada a ordem, qual é o papel que está sendo operado, e o preço aqui, tá? Aí aqui nessa coluna de status aqui, essa coluninha de status, quando aparece aqui TX, é quando a ordem foi executada, ela estava lá no, eu enviei a ordem e o mercado já estava aberto, eu atravessei, então o TX significa que a ordem já foi executada, além de eu atravessar, eu enviei a ordem, e ao mesmo tempo ela já saiu, tá? O OK é quando a ordem entra no book, tá? Quando a ordem entra no book, é o OK, e o Czinho é quando cancela. O X é quando sai parcial, tá? Aqui nesse status. Eu só estou comentando isso aqui, porque tem gente que às vezes pergunta, então vou deixar claro aqui, para todo mundo saber o que está rolando. Mas esse campo aqui, essa coluna não é tão importante, o mais importante é, se sai uma ordem aqui, você vai ver que está no livro de ofertas, ou se saiu aqui, e quando sair uma ordem, nesse canto esquerdo embaixo aqui, vai atualizar aqui no meu resumo aqui, tá? Deixa eu só ver como é que está o mercado aqui, ao vivo, tá? Aquela tela é gravada, essa daqui, peraí, opa, e agora aqui eu estou na minha tela, que eu estou operando hoje, tá? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar agora, para vocês entenderem o que está acontecendo hoje aqui. Eu passei posicionado na sexta-feira, eu fiquei comprado nessa Petro T319 aqui, eu passei comprado em 70 quilos a 8 centavos, o papel abriu subindo aí 1 e poucos por cento, eu vendi ela no 9 centavos aqui, na minha posição aqui, eu tenho duas posições em aberto, eu tenho uma venda, vou até colocar essa ordem aqui, que eu não coloquei a venda no 4, espera aí só, vou deixar já a boleta aberta aqui também, se precisar, porque eu sou o terceiro aqui, para comprar no 3 aqui já, eu fiquei para trás, você vê que essa ordem eu coloquei, olha onde eu estou aqui no book, no 4, eu estou aqui no fundo, eu entrei em último aqui, se você reparar aqui, 4 centavos, eu sou o último na Petro, tem 2 milhões e 446 aqui, acumulado, sou o terceiro para comprar ali, mas eu acho que o mercado não vai cair muito aí hoje, vamos ver, isso aí a gente não sabe, não só adivinho para poder falar, e não vou tentar adivinhar também, mas essa compra do 3 aqui, a princípio, ela é boa, essa compra do 3 aqui que eu estou, se o papel continuar segurando aí, não sei que eu consiga comprar ela até o final do dia, só tem 70 quilos na minha frente aqui no 3, vamos, deixa eu pegar aqui só um minutinho, vamos voltar agora para o gravado, vou ter que deixar, deixa eu aumentar essa tela aqui, vamos lá, aqui eu deixei, esse dia aqui, vamos lá, espera aí, só um minutinho, que eu entrei na tela errada, bom, foi o dia 28 do 9 aqui, como eu falei, esse dia que eu vou comentar aqui com vocês, tá, comecei o dia, comecei gravando, pouco depois, esqueci de gravar no começo desse dia aqui, no comecinho, não deu para mostrar, esses outros trades que eu fiz aqui na J270, entrei na J260, tá, mas tem bastante coisa aqui, acontece bastante coisa, então sempre repara, aqui na, onde saem as minhas ordens aqui, bem no canto inferior esquerdo, quando piscar aqui, você vai conseguir ver que saiu alguma coisa de ordem ali, só um minuto, peraí, vamos lá, deixa eu olhar o mercado ao vivo aqui também, não dá para deixar, né, os filhos aqui sozinhos, aqui tem que tomar conta, você viu o que a Coim fez aqui na Petra D330, deixa eu só ver aqui gente, desculpa eu ter, eu vou comentar o dia com vocês aqui, mas eu preciso só olhar, porque eu também estou operando aqui, não estou só comentando não, hoje eu estou trabalhando aqui, essa semana começa a ficar boa, essa semana é uma semana boa para operar, então eu vou, eu acho melhor até comentar aqui em cima do que eu estou fazendo, e da onde eu tenho ordem, tá, vou começar aqui, vamos lá de novo, nessa Petro D330 aqui, esse 3 sou eu, estou lá atrás no 4, nessa D319 eu não tenho compra no 8, tá, só vou ter compra no 7 lá, nem no 7 eu tenho compra, eu tenho no 6 para baixo só nessa D319, essa D319 eu só vou ter compra lá no 6 para baixo nela, a D319 é a da direita superior aqui, e essa D33 aqui, que é a mais pozinho aí que eu estou operando, eu tenho uma compra só a 1 centavos aqui, de 350 quilos, vou abrir a boleta de cancelamento só para vocês verem aqui, esses 350 quilos aqui comprando a 1 centavo, sou eu aqui, tá, então aqui, eu já tenho que ficar esperto no mercado, se o mercado começar a querer voltar, eu vou entrar vendendo esse 2 aqui, mas para eu entrar vendendo nesse 2 aqui, o mercado tem que dar uma bela de uma caída aqui, porque você vê que entra comprador lá, a XP entra comprando 250 quilos agora ali, para eu entrar vendendo nesse 2 aqui, o mercado tem que voltar bastante lá, tem que voltar lá para baixo dos 28,5, 28 bola, ela rompeu 28 bola lá, para começar, fica bom para entrar vendendo nesse 2 aqui, não acho que seja uma boa venda agora, tá, o mercado está subindo aí, não sei se, se o mercado volta hoje aí, o papel está, está segurando legal ali no 28 e 20, tá, e aqui eu tenho que ficar esperto nessa, nesse 4 aqui, você viu que o cara da Cônia arrebentou o 4 aqui, ele socou, que pegou geral aqui comprado no 4, todos esses caras aqui que estão no 4, que provavelmente ficaram comprados a 4, o cara da Cônia arrebentou lá, ficou com 548 quilos, comprando a 4 centavos ali, tá, deixa eu só, peraí, bom, o mercado querendo voltar ali agora, já tem que ficar esperto, o que eu preciso ficar esperto aqui? Esse 8 aqui, se começar a sair, eu vou ficar esperto para vender, mesmo que eu não tenha uma ordem no 7 lá, eu já vou querer vender isso aqui, se o papel voltar lá para baixo do 28 e 10, você vai ver que começa a sair esse 8 aqui, então o mercado, não vai, não vai deixar esse 8 ficar ali, se, se começar a voltar aí, abaixo do 28 e 10 lá, e esse cara da Cônia, você vê que o cara arrebentou lá o 4 aqui, mas já dá um parâmetro que o cara já acha que o mercado vai voltar, então tem que ficar esperto aqui, não pode vacilar, tem que deixar as boletinhas na mão ali para poder vender, e aqui na Petro D33, que é o pozinho aqui que eu estou operando, você vê que sumiu o comprador aqui, na linha amarela, para vocês acompanharem aqui, a linha amarela é onde tem o acumulado preço, só tem 90 quilos comprando a 2 ali, então, olha lá, só porque eu falei, entrou o cara da XP com 250 quilos lá, mas esse cara está entrando com a ordem light e cancelando, ele entra toda hora esse cara aí, se o mercado dar uma melhorada, ele já entra, só que se o mercado voltar aí, é capaz de pegarem ele comprado aí também, o cara vacilar aí, os caras vão socar nele, eu não saio vendendo, atravessando nesse 2 aqui, por quê? Nesse momento, não acho que o mercado seja de queda, então não tem por que eu entrar vendendo ali a 2, até porque para eu comprar esse 1 aqui, o mercado tem que voltar bastante, a ideia de entrar nesse 2 aqui, é entrar bem posicionado sempre, se for entrar, normalmente 1 com 2 é difícil você fazer no mesmo dia, então a ideia é entrar, você entra bem posicionado para vender, e você tem que ter a compra lá também, para poder conseguir comprar, porque o mercado de lado, o mercado andando de lado, a tendência é que saia, a compra do 1 lá, os pouquinhos vão batendo nesse 1, e aí dá a oportunidade de comprar lá, tá? Tem que ficar esperto aqui, para cancelar também esse 4 aqui, não sei se esse cara da Coim quer vender tudo que ele tem ali, tem 548 quilos lá para vender, tem que ficar esperto ali, deixa eu só, você vê a melhorada que deu papel lá, o papel não quis baixar lá do 28 e 15 lá, a briga no papel lá, eu estou achando que vai voltar isso aí já, não está com muita força não esse papel, está querendo voltar isso aí, vamos ver se aguenta aí ou se volta, só foi o falar, começaram a arrebentar lá o papel lá, o índice também está voltando, olha a voltada no papel lá, o índice também bateu, você viu que o índice bateu no 96,200 lá, e está vindo com força, ele é o papel também, então aqui eu tenho que ficar sempre esperto também, eu estou para comprar aqui, eu estou bem para comprar no 3, o 3, beleza, sou o terceiro aqui do 3, mas o que adianta eu comprar esse 3 aqui, se a minha ordem do 4 está lá no final, para eu comprar 4, para eu vender esse 4 aqui, o mercado tem que melhorar muito ali, para sair esse 4 inteiro, até porque o cara da coin acabou com o 4 lá, e ainda sobrou 500 quilos lá, então não pode vacilar ali, se deixar a ordem lá vacilar, lá os caras pegam mesmo, não tem jeito, demorei um pouquinho aí pessoal, para quem chegou agora aí, ou quem está assistindo, eu demorei um pouquinho, deu um problema no YouTube lá, não estava conseguindo entrar na live lá, tá, por isso que eu demorei um pouco aí, eu já não sou um cara muito na tecnologia, não me dou muito bem com o YouTube, então, mas está aí, graças a Deus conseguimos aí, está rodando, nós estamos vendo o mercado ao vivo, para quem chegou agora, vou mostrar um pouquinho da minha tela ao vivo, o que eu estou fazendo hoje, eu zerei uma posição que eu ganhei 700 reais de sexta para hoje, eu comprei essa D319 a 8 centavos, vendi a 9, e eu comprei essa D334, e eu tinha vendido ela a 4 centavos na sexta-feira, na sexta eu montei essa trava, eu comprei a 8, por quê? Eu cheguei a vender esse 4 da D330 aqui, eu vendi esse 4, e o 4 era vendedor ainda, estava que nem agora, que assim, mas não tinha tanto assim, não tinha 2 milhões e 700, tinha 1 milhão e pouco lá no 4, na venda, eu entrei bem para vender no 4, vendi, e aí começou, e eu travei com 9, 9 era pagão na hora que eu fiz, que eu fiz essa venda do 4, o 9 era pagão, eu estava bem posicionado também no 9, comprei a 9, o mercado começou a querer voltar, eu zerei no 9 mesmo, aí eu tinha uma compra no 8 também, achei melhor travar com o 8, lógico, 1 centavinho já, eu estou ganhando 1 centavo ali, querendo ou não, eu comprei uma quantidade boa, você vê que eu comprei 70 quilos, eu não, praticamente fiquei comprado lá nessa D319, e esse 4 que eu estava vendido da D330, eu achava que era uma venda boa, eu só zerei hoje, porque o mercado estava subindo, o papel estava lá, abriu lá no 28,40, então não ia ficar dando sopa lá, esperando o mercado subir, para poder me pegar nesse 4 com 5, então meio que acabei zerando lá no próprio 4 mesmo, e aí o cara da Coim chegou aí, arrebentou o 4, e vendeu geral, então foi por isso que eu montei essa trava com 8 ali na D319, e o mercado fechou pesado na sexta-feira, na quinta e sexta caiu o papel, então achei que dava para ficar um pouquinho comprado nessa D319, de um dia para o outro aí, para poder tentar fazer, o 8 com 9, que foi exatamente o que eu fiz, aqui agora tem que ficar esperto, para tentar atravessar nesse 8 aqui, caso eu ache que o mercado vá voltar, está com o cara aí de que vá voltar, o papel fechou no 28,06 lá, está quase no 0,0 ali, tem que ficar esperto ali, deixa eu ver essa D319, 309, olha o que o cara fez aqui, ele fez uma trava, ele comprou a 22 e bateu 4 lá, o cara da Coim, na 309 aqui foi a 22, vi que tinha saído um lotão lá, ele comprou lote a 22, vou voltar aqui de novo, olha o que ele comprou a 22, comprou mais de 2 milhões lá, comprou muito no 22, e vendeu a 4 centavos lá na 330, aqui ó, e vendeu a 4, nossa, mas ele comprou muito no 22, ou seja, vai subir, o cara fez uma trava de alta aí, o cara da Coim, então, tem que ficar esperto aí, que pode ser que o mercado dê uma melhorada aí, vamos ver, ou o cara está desmontando uma trava também, não quer dizer que, ele comprou a 22 e vendeu a 4, que ele esteve fazendo alguma coisa, deixa eu ver se ele fez mais alguma coisa, na 319 aqui, não, não fez nada na 319, é, foi isso mesmo, 4 com 22, é, ia coer no brinco de serviço não, o cara veio para arrebentar mesmo a parada, é, mas agora o papel deu uma segurada lá, está no 0 a 0 parada, não é menos, não é menos, deixa eu ver, peraí que fechei a pedra aqui, o book sem querer, deu o book, abre o book aqui, bom, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nas perguntas que tiveram no chat lá, tá, vou responder todas aí, afinal vou deixar um tempinho só para responder as perguntas aí, para quem tiver dúvida, é, nossa, de lado o papelzinho agora parou mesmo, de verdade, se ficar de lado aí, a gente vai abrir a, no dia que eu operei, para poder comentar com vocês, deixar essa boleta de cancelamento aqui, vocês repararam que eu sempre estou com as boletas, tanto de compra, quanto de venda, nas opções que eu estou operando, né, essa aqui na, olha lá, o cara quem fez, e tal, toma 20 ali, mas eu acho que o mercado vai cair, eu estou achando que esse cara da coin, ele estava desmontando alguma trava que ele já estava, não está com o cheiro do que vai subir não, está perdendo força ali o papel, entra comprador, mas arrebentam, né, então isso é outra coisa, eu não sei para onde vai, só sei que se o mercado cair, eu vou vender e vou cair junto, olha lá, o mercado está querendo voltar, só ver o negócio, olha só o cara que deram no índice ali também, meu Deus do céu, e o papel vai voltar, a gente pode esperar que aí vai cair isso aí, arrebentaram o índice ali, estava no 96,200 a hora que a gente estava falando ali, já está no 95,920 lá, vai negativar isso aqui, é o que parece, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se for negativar, nós vamos sair vendendo aqui para poder tentar comprar mais barato, vamos ver se vai dar, ela está 8,9 lá, na D319 ainda, eu estou com a boleta aqui aberta no 8, para se sair esse 8, eu vou sair socando esse 8 aí, isso lógico, se começar o papel, se eu achar que o mercado vai cair ali, se eu ver o índice também pesando, as outras opções aqui de cima também pesando, está vendo que essa D301 aqui está no 40, está com 41 aqui, tem que romper esse 40 aí, tem que sair o 19 ali também, mais uma segurada, dá uma tomada lá, estão segurando aí, não estão deixando cair não, então, nesse momento, quando o mercado está de lado assim, é bom para a gente, é bom para mim, por quê? a chance de eu comprar esse 3 aqui, olha lá, eu já estou na boca aqui, eu sou o segundo aqui agora, a chance de eu comprar esse 3 vai aumentando, e conforme o mercado vai, você vê que bateram aqui, a mira aí bateu, a modal bateu mais um pouquinho aqui no 3, e eu estou ficando cada vez mais perto, então, o que é interessante, de eu estar aqui, e o mercado está de lado, de eu ter ordem, sempre ter ordem no book, e o mercado está de lado, o mercado, mesmo estando de lado, vai saindo a minha ordem aqui, do 3, e se o mercado dá uma respirada, capaz de sair esse 4 aqui, entendeu? porque esse 4 que você for ver, só o cara da Coim vendeu, ele pegou geral, todo mundo que está aqui, metade desse 4 aqui, foi cara que foi pego, comprado ali, o cara saiu socando tudo que tinha, tinha, nem sei quanto que tinha lá, tinha mais de um milhão aqui, não, não tinha, não chegou a ter mais de um milhão, quer ver, 200, 300, 400, não, tem um milhão, ele bateu um milhão ali, no 4 ficou com mais, esses 548, 300 ali, o cara arrebentou mesmo, e ó, está vendo, como o papel não está querendo voltar ali, você vê que o papel bate ali no 28,0, vai até o 0,8 ali, dá uma segurada, então para mim é bom, porque se eu comprar esse 3, e o papel melhorar, eu faço o 3 com o 4 aqui na D330, então para mim, o mercado de lado assim, também é interessante, é bom, está vendo que deu uma melhorada, e às vezes mesmo na melhorada, o mercado, o mercado vão lá e batem, o mesmo papel subindo, vão lá e batem, ou se está caindo, o papel vão lá e tomam, então não tem muita regra, principalmente nas opções, porque como tem muita gente, banco, pessoa física, tesouraria, que fazem travas, fazem um monte de operações, estruturadas com opções, às vezes o cara não está preocupado, em comprar 3 ou comprar 4, não vai mudar muito na operação dele, até pelo tamanho do volume, que o cara vai montar a operação, então não dá muita diferença, então o cara toma no preço que for, se o mercado está caindo, às vezes ele pode tomar mesmo, não muda muito, você vê que o índice segurou lá, olha o que foi a mínima do índice aqui, 910, estava lá na mínima lá, está no 960 agora, segurou aí, achando que o mercado vai ficar meio de lado, vamos ver, aqui o que mais, vamos ver nessa, 319 está aberto aqui no meu, olha o que eu tenho de ordem aqui, eu tenho uma compra nos 6 centavos, compra nos 5, 4, 3, 2, 1 aqui, e uma venda só nos 10 centavos lá, que foi uma venda que ficou de sexta-feira, essa venda aqui, eu sou o terceiro no 10 aqui, 50 quilinhos, mas essa venda que só se o mercado dá uma rasgada e se subir aí, eu já entro tomando no 9 também, então eu não sei para onde vai, se for subir, eu vou comprar 9, se for cair, eu vou vender a 8, então, para onde o mercado for, nós vamos tentar acompanhar aí, e tentar atravessar, ou esperar o momento certo até, para atravessar, ver se o mercado confirma mesmo, se vai subir ou vai cair, eu estou querendo é comprar a 3 aqui, essa compra do 3 é show, essa aqui do 300, da D330, essa daqui é dinheiro no bolso, se o mercado fica de lado aí, lógico, se esse cara da coin maluca aí, não vier socando esse 3 também, alterar essa ordem dele, vamos ver, vamos ver se o cara, então, eu vou responder aqui, a pergunta era do curso, então, o curso vai sair, fiz uma parceria com o pessoal da Leandra Stormer, tá, na LS, o curso vai sair no dia 16 do 5, tá, é 16 de maio, vai ser o dia da entrega, tá, desse curso, o curso vai ser entregue, mas a venda vai começar antes, a venda começa agora no dia 11, então, quem tiver interessado aí, ou se inscreve no meu site, ou quem tiver na plataforma da LS, se inscreve na, na plataforma da LS, lá tem, o link, para você se inscrever, olha a melhorada que deu papel lá, olha o índice também, 96 e 100 quase lá, e olha o papel melhorada lá, então, tem que ficar esperto aqui já, essa venda do 4 aqui, ainda não é boa, não estou muito preocupado com ela aqui, mas eu tenho que entrar lá, já tem bastante gente, né, olha onde eu estou aqui, vamos lá no 4, já entrou gente atrás de mim aqui, o cara da Credi com 300 quilos aqui, já comecei a ficar melhor aqui, eu estou em 18 na fila aqui no 4, mas não é uma boa posição não, estou longe ainda, mas como eu estou na boca ali, para comprar no 3, essa compra do 3 aqui é show, aí, vou esperar aí, para ver se eu consigo comprar esse 3, para tentar fazer, e o 4 também tem que ficar esperto, se o mercado começa a melhorar lá, volta lá para o 28 e 20, o papel eu vou cancelar, esse 4 aí, que acima do 28 e 20, eu acho que começa a ficar, perigoso, essa venda do 4 aí, você vê que a de cima ali, está na rosca lá, entrou mais comprador lá no 8, mas como eu falei já, de lado para mim é bom também, até porque eu tenho ordem na boca aqui, para comprar, então torcer para ver se eu consigo comprar esse 3 aqui, e o mercado dá essa melhorada, que ele tentou aí agora, essa última vez aí, essa última esticadinha aí, mas, não chegou a subir, fez que ia, mas não foi, olha lá, cancelaram o 8 lá, esse cancela lá o 8, assim, e a arma cancelada lá no 8, tem só 300 quilos lá no 8, tem que assumir o comprador no 8, mesmo papel querendo dar uma melhorada lá, está no 28 e 15, mesmo assim o papel, o índice, o papel lá, a opção, desculpa, essa Petro D319 aqui, cancela o 8 lá, já começa a ficar meio ruim, esse 8 aqui, começa a não ter mais força o papel, então o cara que fica com medo ali, de comprar o 8 ali, começa a ficar perigoso mesmo esse 8, esse 8 aí daqui a pouquinho, esse mercado nunca subir mesmo, e começar a dar uma pesadinha aí no papel, vou tentar vender esse 8 aí, vamos ver o que vai dar, o índice também ali, está de rosca ali, no 96 bola lá, 96 mil, não ver se os compradores, os vendedores ganham, olha lá o 8, olha o 8 ainda, começaram a bater no 8, terra bateu, tem só 3.900 lá no 8 comprando, olha a voltada no índice, olha o papel, ainda não acho que seja uma boa venda nesse 8, está perigoso ainda, não estou confortável de vender a 8, ainda não acho que o mercado, voltou forte não, você vê que ninguém entrou vendendo a 8 lá, o 8 está vazio, ninguém está pregoando a 8, está 7 com 9 lá, vou ficar esperto ali, para tentar vender nesse 8 aqui, agora estou achando que já está começando a ficar melhor, para entrar vendendo aí, o papel de lado ali, não sai esse 12 lá, vamos ver, vamos ver, nada hein, meu Deus do céu, olha lá, fez que ia cair, mas não vai cair não, se entrar vendendo alguma coisinha no 8 lá, já tomara do cara, esse 8 aí não dá para vender não, esse 8 está perigoso, não está querendo cair não, eu acho que está caro já essa daí, essa D319, mas ainda não está no momento de vender ainda, tem que esperar um pouquinho, e dar uma confirmada, ver se o papel vai voltar ou não, para mim está caro isso aí, não, não, e nada de eu comprar 3 lá, na D330 aqui, nada, a D33 então nem se fala, os caras não estão nem olhando ela, estou operando sozinho ela ali, no 3 eu não tenho ali, então, como nós estamos aqui no dia 4, o vencimento dessa opção aí é no dia 15, nós temos ainda mais duas semanas, essa semana e a próxima, são as duas semaninhas que são relativamente boas, são as semanas que tem a liquidez melhor, então essas semanas são as semanas para ganhar grana aí, mas não vai sair também vendo a minha live aí, sair operando, que não é bem assim também, tem que estudar a técnica, ver direitinho como é que funciona, onde você tem que ver, se acontecer alguma coisa, onde você vai se proteger, mas não dá para sair operando ainda, não chegar aí, ver eu trabalhando aqui, e querer fazer igual, que se os caras te pegaram, você vai falar fofa, então, vai devagar aí, se inscreve lá no curso, entra no meu site lá, dendentrader.com.br, se inscreve, ou entra no site da própria Leandro Stormer, lá no, quem está na plataforma da LS, tem lá na plataforma, vai ter um cadastro para, quem estiver interessado no curso, olha a melhoradinha que deu, entraram comprando um pouquinho lá no 8, lá o BES entrou, XP também, eu estou querendo comprar 3 ali na D330, ninguém vai bater em mim não, olha a melhorada lá, olha a rasgada que deu o índice lá também, vai subir isso aqui gente, vai nada, vai subir nada, está querendo, mas não vai não, acho, e aí eu deixo aqui, eu sempre deixo essa D309 aqui também, que ela é mais gorda, porque se me pegam vendido em alguma coisa, que eu tenha de ordem aqui, eu tenho como me proteger, lógico que você tem que saber o preço bom para se proteger, não adianta sair comprando lá, comprar 20 aqui nessa D309 aqui, você vai zerar lá no 18, e não vai, mesmo se te pegar, é capaz de você tomar prejuízo nas duas, então, não é tão simples chegar travando assim, se pegam você vendido, você compra de cima, não é tão simples assim não, que a maioria das pessoas que eu vejo fazendo trava assim, fazem a trava, acaba tomando prejuízo dos dois lados, então, não é sair comprando não, se te pegam vendido, que não é tão simples assim não, eu entro comprando no 8 lá, mas não toma, olha o papel, que dificuldade para passar desses 28 e 20 lá, e o índice lá no 220 já, subiu 300 pontos lá da mínima já, e nada de subir o papelzinho lá, sobe, mas não sobe, mas a semaninha aqui já começa a ficar boa, então, é hora de tentar arrancar a grana aí do mercado, turma, olha lá, vou tomar lá no 20 lá, tomaram, já perdi o time lá da compra do 8, lá já era para ter entrado lá, mas, agora acho que já tem bastante gente lá, vou dar uma canceladinha, vou entrar com a compra no 8 lá, fazer um volumezinho, vamos agitar o negócio aqui, entre comprando já entrou o pessoal atrás de mim ali, mas ao mesmo tempo que eu entro comprando ali, já fico esperto para colocar o boleto de cancelamento aqui, acho que não é interessante vocês tentarem copiar o que eu estou fazendo aqui, é só para vocês entenderem como é que funciona o trade, porque se o cara te pega comprado nesse 8 aí, se você não conseguir zerar, você vai zerar lá no 7, no 6 lá, então, toma cuidado aí, usa só para estudar mesmo a live, pegar o que eu estou falando aí, dando as dicas que eu estou dando, não é fácil não, tem que ficar esperto lá, porque se pega, você vê esse cara do 4 aqui da Coim, tem um monte de gente ali, não dá para saber se os caras estavam comprados, se estavam vendidos ou não, mas provavelmente não estavam vendidos, essa opção aqui, fechou 3 com 4, não, desculpa, ela fechou 4 com 5 na sexta-feira, a D330, então, provavelmente, quem foi pego ali no 4, quem comprou no 4 ali, foi pego, comprado mesmo, que é o cara da Coim, não saiu nada lá de negócio, saiu um pouquinho no 5 lá, o cara da Terra ainda vendeu alguma coisa ali, você pegar o primeiro cara aqui da Terra aqui, saiu toda a ordem dele, vendeu alguma coisinha, acho que o único cara que pode não ter sido pego, pode ter sido esse cara aí, de resto, todo mundo foi pego ali no 4, comprado, olha o 8 lá, começou a enfraquecer, mesmo você ver que o papel, olha o índice que subiu aqui, mesmo assim não interessa, o mercado está querendo cair, estão batendo no 8 ali, estão cancelando, o papel está socando, o índice está subindo, não interessa, a gente opera o papel, opera a opção, então, esquece isso aí, o índice está subindo, vou ficar com a compra, ele não é assim que funciona, então, tem que ficar de olho nas opções também, o índice dá um parâmetro, o papel também dá um parâmetro, mas a gente opera opções, eles são só um parâmetro, não quer dizer que é uma regra, se está subindo o índice, ou está subindo o papel, não quer dizer que as opções vão acompanhar, assim, 100%, então, tem que ficar esperto, não é? Olha lá, você vê que já socaram o 8 ali, vai voltar isso aqui, o índice querendo dar uma recuperada ali, mas acho que vai voltar, o BSTOM no 8 cancelou também, tomou e cancelou já o Saldinho, papel de lado lá no 13 com o 14 lá, voltou um pouquinho, sei que mesmo a subida do índice aí, o papel não foi não, 8 vendedor, olha lá, quem está vendendo esse 8 aí, entrei vendendo a 8, e quem entrei já entrou uma galera atrás ali, é, mas não sei não, tem que ficar esperto aí nesse 8, aí está perigoso, viu? 12 com 13 lá o papel, é, mas vai voltar isso aqui, não vai ter jeito não, não vou conseguir segurar isso aqui não, é porque o índice deu aquela subida lá, o papel não conseguiu acompanhar, então agora que o índice voltar aqui, se prepara, segura na cadeira aqui, vão arrebentar esse papel aí, é, o 19 já é venda lá de lote na outra, na D309, está 18 com 19 lá, o 18 também já está fraco, lá tem 364 quilos só aqui, nessa D309, desculpa, e é o momento lá que eu entrei vendendo, eu estou aqui, eu sou o terceiro no 8 ali, não tenho compra no 7, entrei vendendo lá simplesmente porque achei que o mercado fosse voltar, não acho que seja interessante colocar minha compra agora no 7, até porque tem 1 milhão e 800, se for para eu comprar vai sair tudo isso aí, então não preciso nem ter ordem na pedra lá, não preciso ter ordem no book lá, dá para eu ficar tranquilamente lá, se eu vender nesse 8 aí, tentar colocar depois que eu vender só no 8, esse 7 aí, a compra lá, olha lá, você vê que o papel já está perdendo força, ela já está querendo voltar, se o índice voltar mais lá abaixo do 96 bola, o papel vai cair desses 28 bola aí, com certeza, já está querendo vir já, e nada da compra do 3 no 330, aqui, olha lá, o Felipão lá em, segundo lá, 100 quilinhos, nada de bater em mim ali, olha lá, essa compra aqui, a princípio é interessante, vamos ver quem está aqui no 3 aqui, vamos dar uma analisada nesse 3 aqui, para mostrar para vocês, tem um pouquinho de picada aqui, com certeza vai ter o cara do Credi aqui, tem esse cara com 600 quilos da terra aqui também, acho que esse cara não é firme não, tá, o lote provavelmente aqui não é um lote firme, então tem que ficar esperto com isso também, você vê que o resto é tudo picado, lá tem 3 milhões, 3 milhões lá lá, olha a voltada, mas não conseguimos vender no 8 lá, daqui a pouco vou comprar nesse 3 aí, mas provavelmente vou ter que zerar, para quem está olhando aí, quando sair alguma, vou até, pôr esse, o relógio um pouquinho para cá, se piscar alguma coisa do lado esquerdo, inferior aqui, desculpa, se piscar alguma coisinha aqui, é que saiu ordem, se atualizar a minha posição aqui, alguma coisa, que não seja essas duas posições, que estão em aberto aqui, com certeza alguma ordem ia sair, então tem que ficar esperto aqui, para vocês conseguirem ver, eu vou falar aqui, a hora que sair alguma coisa, onde é, mas para quem já quiser ficar atento, aí conseguir enxergar, e antes de eu falar, só acompanhar aqui, na posição, nas mensagens de negociação, que são aqui embaixo, do lado esquerdo. Papel de lado lá ainda, né? Eu vim perguntar aí, da plataforma, tá pessoal, essa plataforma que eu uso, não é, não dá para operar, só por essa plataforma, não é pré-requisito, tá, para operar, que fique claro aí, tá, ela deram uma cancelada, lá no 8, estou esperto ali, cancela o S8, começou a melhorar, vou comprar já o 8 agora. Olha lá. Essa plataforma aqui, não é, não necessariamente você precisa operar por ela, todos os, os clientes que operam comigo aqui, não usam GL, tá, não recomendo, até por ser uma plataforma cara, ela custa 2.500 reais por mês, não vale a pena, para quem está começando, utilizar ela, tá, não tem necessidade, o, várias, várias plataformas aí, que tem no mercado, de 100, 150 reais aí, fazem o mesmo trabalho, tá, você precisa de nada, de gráfico, você precisa ter, conseguir abrir várias boletas ao mesmo tempo, tem algumas plataformas que, se você envia a boleta aqui, a boleta continua em aberto, tá, então se só altera o preço aqui, ela continua, você pode mandar várias boletas no mesmo preço, até facilita isso, acho que isso é uma desvantagem que tem o GL, o GL tem que abrir boleta por boleta, tem plataformas aí como o Profit Chart, o Flash Trader, aí dá para vocês usarem qualquer uma dessas aí, acho que, acho que já dá para fazer esse tipo de negociação, e tem que ser via plataforma, tá, porque, se você for fazer pelo Home Broker, você não consegue, até porque você não conseguiria, você viu que eu entrei vendendo no 8 lá, eu cancelei, beleza, não saiu a ordem, mas, pelo Home Broker, provavelmente você não conseguiria entrar vendendo lá no 8, se você não tiver comprado, tá, se você não comprar, os Home Brokers, eles são bloqueados, então tem que ser pela plataforma, e aí você consegue colocar a venda lá, não precisa ser executada a venda, mas você precisa estar com a ordem de compra no book, e precisa conseguir entrar com a venda lá, até porque não adianta você estar em primeiro no, esse 3 aqui vai ser um parâmetro legal para a gente ver, se eu conseguir comprar esse 3 aqui, se o mercado não melhorar, vocês vão ver que eu vou começar a bater nesse 3 aqui, então não adianta nada você estar bem posicionado lá na compra, se não entrou bem para vender, esse 4 aqui foi atípico, o cara da Coin, ou ele abriu uma posição, ou ele zerou uma posição dele, ele comprou na D309, a 22 centavos ali, vou mostrar que está lá em cima, a D319, a 309 que foi que ele comprou, ele comprou a 22 centavos aqui, o cara da Coin comprou o lote, a 22, e saiu socando o 4, quando ele tomou a 2, ele já automaticamente já vendeu no 4, olha a melhorada, entrar comprando lá no 8, mas com a boleta de cancelamento já na mão aqui, não tenho venda no 9, só para vocês entenderem aqui, essas aqui são as ordens do dia que eu estou operando, o papel abriu subindo bem, começaram a dar uma batidinha no 8 ali, deixa eu botar aqui para o Times and Trades, vai melhorar isso aqui, podia comprar esse 3 aqui da D330, vamos me ajudar aí mercadinho, e olha aqui a D33, mesmo mercado com papel, querendo subir, o índice rasgou lá, já está lá no 400 quase, nossa, tem quase ninguém no 8 lá, não é para comprar esse 8 aí, é nada, cancelar lá meu 8, estou fora, perigoso, tem que o mercado não está querendo subir, as opções estão mostrando ali, o cara entrou socando lá no 8, cancelei no momento ali do passe, e já entraram socando lá no 8, vão entrar vendendo no 8 também, porque esse 8 aí é venda, é melhorada que deu o índice, o papel não consegue acompanhá-la, não estão deixando o papel subir, vamos voltar aqui nessa D33 que eu falei, do lado direito embaixo aqui, a D33, olha lá o 2, já é venda já, eu não entrei vendendo ainda, porque eu acho perigoso essa venda aqui, até porque a quantidade é grande, e eu não estou tão bem posicionado assim, onde eu estou no 1 aqui, eu estou no 13º, então daqui a pouco eu tenho que começar a ficar esperto, aí se o mercado começar a voltar, eu entrar para vender nesse 2 aqui, para ficar bem na fila, porque esse 2 aí, quando começar a encher, vai ser igual a esse 4, da D330 aqui, que tem quase 4 milhões lá vendendo no 4, então tem que ficar esperto ali, olha o índice melhorado aqui, no 430 saindo o negócio, foi a máxima desse papel aqui, desse índice aqui, 820, abriu lá na máxima, olha a voltada que já está querendo, o índice rasgou lá, mas o papel nada, o papel segurou lá e não foi, daqui a pouco eu vou entrar para vender lá nessa D33 aqui, vou entrar lá para vender, só para dar uma engordada no book, mas vou ficar esperto aqui, para cancelar, deixa eu ver essa daqui, 310, tem que só colar o BS, beleza, se eu comprar esse 3 aqui, esse 100 quilos A3 da D330, aí esse 2 aqui já fica mais confortável, para entrar com a venda ali, para ficar com a boleta lá, olha a voltada lá, que já deram uma socada no papel, teve que entrar mais gente ali no 2, não muita coisa, mas entrou um pouquinho lá, e aí, olha o 8 lá na D319, então, esse, por exemplo, esse 2 aqui já começa a ficar confortável para mim, por quê? Olha o 8 aqui, olha o que tem de gente vendendo no 8, ou seja, se me pegam vendido nesse 2 aqui, eu consigo comprar esse 8 aqui, aí já estou na boca do 3 lá também, provavelmente daqui a pouquinho, eu consigo comprar alguma coisinha nesse 3 ali, vou ter que ficar esperto ali, tá? O papel fez que ia cair, mas não cai, ó, está difícil, está na briga, está na briga ali, o que eu queria mesmo de verdade, era comprar esse 3 aqui na D330, que aí eu fico confortável, eu consigo ficar mais tranquilo com essa venda na 33, tem que ficar mais esperto só nessa venda do 8 aqui, olha o índice, a melhorada que deu o índice, nada, tem que ficar esperto nesse, olha o 8 lá, ficar esperto nesse 8 aqui, que esse 8 está começando a ficar perigoso, olha o índice, olha a rasgada que deu lá no 500, 96,510 lá o último negócio e meu, papel nada, o dedo no botão aqui para cancelar o 8, tá? Mas você vê que o papel não está conseguindo subir, o índice está tentando puxar ele ali, mas está difícil para trazer o garotinho ali, dona Petrobras não está querendo andar muito não, 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 olha o índice como é que está, e o papel não vai, ficar esperto aqui nesse 8 aqui, que está perigoso, hein? está difícil ali, hein, no 8? Então, eu vi que perguntaram aí se eu não marco as minhas ordens no book, né? Eu não marco lá, na verdade, porque ele só me dá, ele só tica, eu não consigo deixar só a minha ordem, ele marca só a corretora, e como tem muita gente aí, tem bastante gente da terra, até uma corretora que tem um volume grande de pessoa física aí, tem bastante gente que opera em física, tem banco, tem tudo lá que opera por lá, então acho que para mim não muda muito não deixar marcado todas as terras aqui, eu acho que me atrapalha, como eu sei, como eu opero com lotes padrões aí, normalmente, eu identifico só pela quantidade mesmo, tá? Se eu vejo lá, por exemplo, se eu estou operando com 50 quilos, que é esse caso aqui, no 8, na Petro D, 319, eu vou colocar até a boleta aqui na frente, esse 8 é que sou eu, caso eu queira, vamos supor que eu quero saber, ah, qual que eu sou no book de ofertas, estou perdido lá, não sei onde eu coloquei, entrei com a ordem, mas não vi se entrei na frente do cara ou não, aí eu vou lá, altero a minha ordem, um 100zinho de quantidade abaixo do que tem lá, eu estou comprando 50 mil, vou alterar para 49 mil e 900, aí eu vou saber qual é a minha ordem ali, vou mudar aqui, tá? Olha lá, mudou, sou eu ali, então como eu costumo operar com ordem meio padrão, já sei quem eu sou a hora que eu entrei, estou olhando o book lá, sei se eu entrei bem, se eu entrei mal, olha lá o papel já voltando, você vê que o índice foi até o 500, quase 600 lá nos, rasgou, foi quase na máxima lá, no preço da abertura lá no 555, e não saiu lá o 8. Desculpa, e o papel voltou, o papel lá no 28,10, lá 28,11 agora, agora esse 3 aí da D3, 330 já não está tão bom não, viu? Essa comprinha de 100 quilos aqui, o papel já não está mostrando, está querendo subir, então, se esse 3 aí começa a sair, começa a ficar perigoso, tem que ficar esperto ali também, tá? Para quem chegou agora e não viu, essas posições que eu estou em aberto aqui, eu não, nenhuma ordem minha foi executada, a não ser essas duas ordens aqui, que eu fiz na abertura, tá? Essas duas ordens que eu coloquei aqui, foram ordens que eu fiquei travado de sexta-feira, eu fiquei comprado nessa D319 a 8 centavos, vendi a 9, e a D330 eu fiquei vendido a 4 centavos e comprei a 4 centavos mesmo, tá? Então, eu fiz esses 700 reais aqui, que foi 70 quilos do 9 com o 8. Eu comprei a 8 na sexta e vendi a 9 hoje. Olha o papel lá, o papel não está com força para subir, gente, está querendo cair, isso sim. A D309 lá, que é essa que está 17 com 18 já, já começou a pesar lá. Já tem que ficar esperto, essa daí, quando eu chegar lá perto dos 15 centavos, eu começo a operar ela, tá? Em ordens do dia, tá? Normalmente eu não deixo a ordem agendada nessa aí, eu deixo do 10 para baixo. O papel vai voltar aí, está com cara de que vai voltar. não está conseguindo subir não, está sem força isso aqui. Perguntaram aí se, alterando a ordem no book, se você altera a ordem, se você perde a posição. se você alterar a posição, a sua quantidade, para uma quantidade maior do que a sua, que já está no book, aí você vai para o final da fila. Se você diminuir a quantidade, se você tem 50 quilos lá, que nem eu fiz agora, alterei para 49,900, eu não perco o lugar da fila, tá? Se você diminuir a quantidade, você não perde lugar. Se você aumentar a quantidade, você vai para o fim da fila de novo. Então, se você quiser colocar mais quantidade lá, se você está bem posicionado, e quer colocar uma quantidade maior, não altera a sua ordem. Você vai lá e coloca a quantidade, a diferença que você quer colocar mais, coloca lá no fim do book, e mantém a sua ordem, que está bem posicionada lá, tá? Isso vale tanto para a compra, quanto para a venda. Independente de onde tiver a ordem ali, no book, se você estiver em primeiro lá, e alterar para uma quantidade menor, não perde o lugar na fila. É, o papelzinho lá, se o índice voltar, isso aí vai destruir, viu, esse papel. Eu vou nem conseguir vender esse 8, vou comprar esse 3 aí também, da 330 lá, e não vou conseguir fazer com o 4. O cara da cunha acabou com essa opção aqui, não sai mais negócio no 4 lá, pelo amor de Deus, o cara conseguiu travar o negócio. Mas eu acho que esse cara aí, acho que vai subir o mercado, e montar uma travinha aí de alta, no meu ponto de venda. Estou achando que ele quer que suba isso aqui. Mas não que seja hoje, né, como ele montou uma travinha aí, provavelmente esse cara aí, segura essa trava aí, até mais próximo do vencimento. Ou ele sabe de alguma coisa, que a gente não sabe, né? papel lá no 28 e 11. Então, perguntaram de novo, aí de plataforma, uma plataforma de 100, tem plataformas de 50, depende da corretora, você consegue até uma plataforma de graça, tá? Então, acho que a plataforma não é um, não seria motivo para você operar, tá? Você precisa ter um limite lá, para poder, precisa ter uma grana lá de garantia, porque com a grana de garantia, você consegue ter um limite, para conseguir colocar vendendo lá, entrar vendendo, colocar suas ordens lá, tá? Tá? É, então, tá difícil aqui, viu, passar esse 13, hein? Vou ficar com a boleta de cancelamento aqui do 8 também, tá? Esse 8 tá perigoso ficar aqui na venda, que é o papel querendo melhorar lá. Tem que ficar esperto aqui, ó. Sai esse 18 aqui da D309, lá já tem que começar a ficar esperto nesse 8 aqui. Olha lá, tem só 74 quilos no 18, tomaram o 18. Ficar esperto aqui já agora, ó. Tem 148 quilos comprando a 18 ali. Umas canceladinhas lá no 18. É, tá querendo, mas não vai não, viu, gente? Tá achando que não vai subir mesmo isso aqui. Tá, os... Vou voltar aqui para a minha tela, galera, um pouquinho. É. Vou voltar aqui. Já vou entrar lá de novo para mostrar a tela para vocês, tá? Espera aí só um minutinho. Tá, tá? Um, lá. Um, lá. É, tá de rosca ali pra subir, viu? Pelo amor de Deus. É esperto ali pra zerar no 8, pra cancelar no 8, né? Vou voltar ali pra... Vou compartilhar a tela de novo com vocês, tá? O 8 ali ainda tô com a ordem lá nos 49, 900, que foi a ordem que eu alterei. Ficar esperto ou pra cancelar lá, ou sim, me pega um vendido lá e eu entra comprando, tá? Ah, e perguntaram da ordem lá quando... A única coisa que pode atrapalhar um pouquinho de não saber... Quando tiver o book cego aqui, que não tiver o nome da corretora, só tiver as quantidades, aí eu tenho que colocar uma ordem, por exemplo, colocar uma quantidade lá que eu consiga ver fácil lá no book. Não dá pra colocar, por exemplo, 50 quilos lá, que tem um monte de gente que opera de 50 quilos. Você imagina quando não tiver o book cego lá, você não estiver enxergando a corretora, só tiver observando o preço e a quantidade, e aqui onde tá a corretora aqui, você não vê quem que é, não vê qual é a corretora que vai ser, você tem que ter uma quantidade ali que você consiga saber onde você tá no book lá, se você tá bem posicionado, se você não tá, porque isso influencia muito pra gente conseguir... Se eu entro com uma ordem e ela não entra tão bem, já tenho que ficar mais esperto ainda, porque eu não posso ficar lá atrás, o cara que fica lá atrás lá tá protegendo quem vai zerar, então você tem que ficar esperto com isso, se você consegue entrar bem, facilita de dar as coisas acontecerem, de você conseguir fazer dinheiro. Olha, o papel não vai de jeito nenhum, tá de rosca aí, hein? O índice já subiu 300 pontos lá e o papel nada, subiu 10 centavos, aí nem isso. Não vai voltar isso aqui. A compra do 3 ali na 330 não vai adiantar com nada. A compra aqui tá bem posicionada ali, mas não vai mudar nada, então... É o que já me perguntaram, você... Ah, tá, mas você fica cuidando do book lá, entra com as ordens. Ah, mas se você não entrar vendendo bem, esquece. Você não faz, não adianta nada estar em primeiro lá que não faz dinheiro. Você tem que comprar bem e vender bem. Então, você tem duas coisas pra fazer. Se você tá bem posicionado pra comprar, legal. Um passo na frente já. Agora você precisa vender pra poder conseguir comprar lá mais barato, né? Então, pra poder fazer dinheiro. Então, não adianta você tá bem posicionado na compra, mas não entrar bem pra vender na venda. Se o mercado cai mesmo e sai todo o teu preço lá que você tá na compra, esquece que você não... Não vai conseguir fazer negócio, né? Não vai ganhar dinheiro. Você vê que o 2 aqui na 3.3 entrou um pessoalzinho lá atrás. Já deram uma protegirinha ali, ó. Tem 133 quilos da terra, mais 250 da XP ali. E o papel não tá querendo muito andar, daqui a pouco começa a encher esse book aí. Daqui a pouco os caras começam a colocar umas ordens grandes aí, começa a ficar mais confortável. Normalmente, essas opções mais baratinhas aí, como eu já falei, eu não entro atravessando pra ficar vendido no 2 aí, antes. Porque como essas opções, elas andam muito mais devagar, elas são muito menos voláteis, o papel tem que subir ou cair muito pra poder sair negócio nela. Então, a ideia nela aí é ficar bem posicionado, tá? Olha lá, foi eu falar, entrou o cara com 500 quilos lá da terra. Tá lá em última. Tem um milhão e meio lá, vendendo no 2. Mas se o mercado começa a melhorar lá, esse cara que cancela, tá? Esse cara do 2 aqui. Mas pra sair esse 2 aqui, teria que sair esse 8 aqui inteiro, teria que sair, começar a sair esse 4, então... Acho que o 4 nem tanto, né? Porque o cara da coin lá, arrebentou o 4 lá, já fugiu um pouquinho do parâmetro. Deu uma atrapalhada ali nessa opçãozinha aí. Ó, tá saindo alguma coisinha lá, pouquinho lá no 8, quase nada lá, tá? É, tá difícil aí, tá difícil pra sair negócio. Ó a melhorada que deu, ficar esperto pra cancelar esse 8 aqui. É, mas vai e não vai, você vê aqui? Tá difícil pra subir isso aqui. Tá difícil pra subir isso aqui. Difícil de subir esse 8 aí, hein? Alguém que perguntaram em quantas telas eu uso pra operar. Só uso uma tela, tá? Não precisa mais do que isso. Não uso mais de uma tela, tá? Eu vou até colocar uma outra tela aqui, porque eu dou uma apanhada aí pra poder fazer essas lives aí. Era bom ter duas telas, uma tela pra eu poder mexer, pra poder fazer o que eu precisar fazer, e outra tela pra deixar vocês olhando o mercado aqui e comentando com vocês. Só que não precisa mais de uma tela não, tem gente que opera até no notebook. Eu só não gosto de operar em notebook, porque quando você opera no notebook, você tem, eu acho que o teclado é meio pequenininho. Eu já operei em notebook, mas eu usava um teclado e um mouse separado, tá? Eu usava um mouse separado e um teclado também. Ó, pra quem chegou agora aí, eu tô pra comprar aqui 100 quilos nesse 3, na D330, nesse book aqui. Vou mexer a boletinha aqui pra vocês identificarem onde que tá. Esse é o book. Eu tô pra vender aqui 50 quilos aqui, na verdade 49,900 a 8 centavos aqui. Não tenho compra 7, tá? Eu só entrei com a venda no 8, achando que o mercado fosse voltar. Que nessas opções aqui, a chance de eu conseguir vender a 8 e sair o 7 no mesmo dia é bem grande. Então, se eu consigo vender bem nesse 8 aqui e sair o 7 inteiro lá, eu já faço uma graninha. Mas agora, ó, o preço do papel, o papel, se passar do 28 e 20 lá, se chegar perto do 28 e 20, eu já vou cancelar esse 8 aqui, tá? Que já começa a ficar perigoso. Que o índice tá querendo subir lá, mas não... Chegou a subir, foi até o 500 lá. 96.500, mas não sai, não subiu o papel lá. O papel tá de rosto, tão segurando o papel lá. Não tão querendo que suba de jeito nenhum. Então, se começa a subir, tô lá vendo esse 8 aqui. Tô aqui nessa D33 aqui do lado direito, que vou mexer a boleta aqui também pra vocês verem. Essa D33 eu tô pra vender aqui no 2 aqui em 5º, tá? E tô pra comprar aqui no 1, em 13º aqui. Tem bastante na minha frente ali, deixa eu ver quanto que tem na minha frente. Tem 881 quilos na minha frente. No 1. Tem uma quantidade razoável, tá? Mas esse 1 aqui é difícil dele sair inteiro num dia, tá? Só se o mercado destruir mesmo. Aí não tem como, aí sai mesmo, mas... A chance dele sair ali é pequena, não é tão fácil pra ele sair ali. Então, por isso que eu entro vendendo no 2 ali. Eu não quero entrar tão bem posicionado nesse 2 aqui, porque eu não quero ficar vendido. Se eu entrar bem no 2 aqui e vender, provavelmente no final do dia eu vou ter que zerar. Porque a chance de eu comprar 1 ali é pequena hoje ainda, tá? Só se o mercado cair mesmo ou se vir algum maluco aí bater nesse 1. Se tiver fazendo alguma trava aí ou desmontando alguma trava e precisar vender alguma coisa nessa daqui. Se ele precisar vender, ele vai ter que vender num centavo. E essa daqui é a 309 aqui, que é a de cima aqui. Eu tô usando ela só como parâmetro, tá? Eu não opero essas opções aqui mais acima de 15 centavos, tá? Ela tá dos 8 com 19. Só que ela serve como parâmetro ali de preço pra eu poder saber se o mercado tá querendo subir ou se o mercado tá querendo cair. E essas posições que eu tô em aberto aqui foram posições que eu passei do dia anterior, tá? Eu passei comprado a 8 centavos nessa D319. Vendi a 9 aqui, fiz 700 reais. E essa daqui é a D33, eu vendi a 4 centavos na sexta e comprei a 4, não fiz dinheiro, tá? Então eu não fico com essa dor de cor ali que eu chamo, por exemplo, se eu não tivesse com a compra no 4 lá, eu entrei no 4 lá, não tava bem posicionado ela pra zerar o 4. Quando eu tava posicionado de ontem, eu podia não ter colocado nem essa compra no 4 lá. Só que o que aconteceu? Eu precisava zerar, eu já tinha zerado lá no 9 aqui de cima, então eu precisava zerar essa daqui, não tinha por que eu ficar torcendo. Se eu não tivesse colocado a ordem no book pra comprar 4, eu já tô aqui no 3 aqui, daqui a pouquinho eu vou comprar. Se o mercado continuar do jeito que tá aí, provavelmente eu compro esse 3 aí, tá? Não tem muita coisa lá, tem 3 milhões e 800 que você vê no acumulado, no amarelinho aqui, mas tá perigoso ali esse 3 ali. A chance dele cair e sair tudo ali é grande, tá? Até porque o papel não tá querendo subir. Eu vi que o Vitor perguntou aí, como mensurar o preço pra colocar as ordens no leilão de abertura. Então, Vitor, se inscreve no meu curso lá que você vai aprender, Vitor. É bem legal, tá? Mas o papel tem que tá subindo ou tem que tá caindo. Pra você conseguir entrar com ordem no dia, o índice futuro, quando você abre lá o mercado, às 9 horas da manhã, o mercado abre, o índice futuro abre. Aí você vê, o papel tá, o índice tá subindo 1%, hoje o índice tava subindo 1%. O que que eu fiz? Como eu já tava posicionado no dia anterior, eu acabei não entrando com ordens. Já tinha algumas ordens da semana passada que eu voltei a operar na quarta-feira. Então, algumas ordens, Vitor, ficam de um dia pro outro, tá? Se eu entro com a ordem aqui e fica bem posicionado, eu deixo ela pra amanhã, por exemplo. Mas no dia, eu vejo que tá subindo lá, se o papel tá subindo como hoje, o índice tava abrindo 1% de alta. Dava pra você entrar comprando lá. Mas eu não entrei comprando até porque eu tava posicionado e não achava que o mercado fosse segurar com a alta que tava lá logo no começo do dia. Tanto é que voltou tudo aí, né? Você vê que o papel voltou bem. O papel chegou, o papel abriu lá, quer ver? O papel abriu no 28,40, abriu forte. Máximo dele foi no 28,42. Então, eu achei que ele já tava esticado. Então, não tinha por que eu ter ordem lá, sendo que eu tava posicionado e precisava zerar. Mas o índice futuro é o que dá o parâmetro, tá? Pra você conseguir saber que preço entrar e ver o preço que fechou a opção que você vai entrar com a ordem comprando, né? Então, os de hoje, por exemplo, o que daria pra entrar de ordem é essa D330. Essa daqui, que tá 3,4, tá? O que aconteceu? Um monte de gente entrou comprando a 4, ela abriu 4,5 lá. Aí veio esse cara da Coim e socou o 4 lá. Ou seja, se você entrou com a ordem lá no começo do dia, falou, pô, entrei bem posicionado lá no 4 e tal. Não adiantou nada. O cara do Coim veio, arrebentou o 4 lá, socou, pegou geral comprado. Então, não dá pra você virar torcedor. Você vai que daria pra comprar a 4 no começo do dia, entrar bem lá. Só que não adiantou muito. Essa D319 também, foi outra. Quer ver? A D319, vamos pôr aqui no Times & Trades dela. Ela abriu com o 9. O 9 chegou a virar pagão lá, tá? Então, daria pra entrar comprando. É como ela fechou 7 com 8 no dia anterior. Daria pra você entrar comprando a 8 e a 9, tá? Nela. Só que não chegou. Saiu pouquinho. Saiu quase nada aqui no 10. Saiu pouquinho a coisa no 10. Então. Até por isso que eu vendi lá minha posição. Zerei minha posição no 9 mesmo, tá? Pra pôr o dinheiro no bolso. E sair no 4 nessa outra D330 aqui e ficar no 0 a 0. E no curso também eu vou explicar como fazer essas travas. Como montar essas travas aí que eu fiz. Na verdade, essa trava foi uma trava que eu não fiquei mais comprado, mas eu fiquei comprado numa quantidade até razoavelmente grande. Não precisaria ficar comprado em tanto. Mas no curso eu vou explicar melhor essa parte das travas, tá? De como fazer, a hora que fazer, quando fazer. Papel de lado. Lá tá difícil, hein, turma? De fazer alguma coisa aqui, hein? Por enquanto só colocamos, cancelamos ordem. Aqui, ó. Nas suas ordens do operador aqui, ó. Ordens no livro. Coloquei essa aqui, ó. A venda no 8. A venda no 2 ali na 33. Essa venda aqui no 8 ali, que era a primeira. Essa aqui foi a alteração, né? Foi a modificação do livro de ofertas. E o resto aqui foi tudo ordem que eu entrei, cancelei, entrei, cancelei, entrei, cancelei. De executar da ordem mesmo, eu só executei essas duas aqui, que foi da trava de sexta-feira que eu ganhei grana. Então tem que esperar. Por isso que eu falo a diferença de você operar opções. As opções, elas são muito interessantes, são boas pra operar. Dá muita grana. Só que você tem que ter uma paciência ali. Tem dia que fica parado. Você vê aqui, ó. A gente começou o dia, já são 11 e meia da manhã. Eu praticamente não coloquei ordem nenhuma. Eu fiquei só colocando ordem, pegando posição na fila, entrando bem posicionado. Mas até agora eu não executei nada. E a única coisa que eu fiz dinheiro foi porque eu fiquei travado de sexta pra hoje, tá? Caso eu não tivesse feito essa trava de sexta pra hoje, eu não teria feito nada ainda de grana. Eu só tenho as minhas ordens. Essa ordem do 3 aqui, eu fiquei com ela. Eu coloquei ela na quinta-feira passada, tá? Quarta, desculpa. E foi o dia que eu voltei a operar. Na quarta, a liquidez já começou a ficar um pouquinho melhor. Eu já decidi entrar com as ordens e começar a trabalhar. Ah, perguntaram aí da... Com as ordens da tela, como vocês eram? Trava em montes? Ah, antes, exemplo... Ah, tá. Em maio, quando sai o Pedro Parente. Quando tem essas loucuras, esses dias que sai notícia, que tem alguma notícia relevante, que tem algum caos acontecendo, tanto pra cima quanto pra baixo, não adianta você estar bem posicionado no book. Quando acontece alguma coisa assim, se eu já não tô posicionado antes de sair a tragédia ou a notícia, o que seja, eu cancelo principalmente as vendas, tá? Eu cancelo todas as vendas e as compras que estão mais perto eu saio cancelando. E aí eu vejo pra onde o mercado tá indo e tento fazer alguma coisa durante essa loucura, tá? Eu vou até, eu tô pra lançar um programa no meu canal no YouTube, lá no Dendem Trader, que eu vou montar um, eu vou pegar todos os dias que tiveram tragédias lá, vou pegar minha nota de corretagem desse dia, do dia que eu operei, por exemplo, pegar lá o dia que o Lula foi preso, primeiro turno do... Pesquisa eleitoral, primeiro turno, todas as loucuras, quando o mercado abre com 10%, abre subindo 10%, abre caindo 10%, ou durante o dia também, sobe 5%, sobe 10%, acontece alguma loucura? Eu vou mostrar como eu faço isso nesse programa que eu vou fazer no meu canal e por que que eu faço isso, entendeu? Mas vocês vão ver que essas horas, a hora que tem o caos é a hora onde eu ganho dinheiro, esse é o melhor momento que tem, é onde dá pra lavar água ali, dá pra... Aí você faz a grana do mês em um dia só, tá? Mas fique esperto aí depois, que eu vou no meu Instagram também, Denden Trader lá, se quiser me seguir lá, eu vou postar bastante coisa lá também a respeito disso aí. Acho que vai ser legal esse programa aí até, tô até vendo com o Roxo aí de fazer uma parceria aí, porque eu acho que o som dos traders mais antifrágeis aí que tem, que o pessoal normalmente não opera, o cara indica, dá dica, não sei o quê, mas pra pôr o dele na reta mesmo ali, só fica no si. Quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, o negócio é aqui, ó, é dedo no botão e operar, skin in the game. Pula o mercadinho parado, você vê que o papel deu uma melhorada, ela foi lá no 28 e 18 e não saiu quase nada lá no 8 lá, ainda bateram 4 quilos no 7 lá. Esse 7 eu não tenho compra lá, tá? Eu só tenho essa venda que eu entrei atravessando no 8 aqui. Tô médio bem posicionado ali, tem 218 quilos na minha frente. É que começa a cancelar um pouquinho, já entraram de novo lá no 8. É, tá difícil aí pra ajeitar isso aqui, hein, turma? Vamos esperar pro começo da semana pra ver se melhora lá. Já começou a melhorar o papel, tem que ficar esperto aqui nesse 8 aqui, ó. Ó o índice, a rasgada que deu o índice. É 1,2 agora pra querer subir isso aqui. E outra coisa, ó, pra você ver como o mercado não quer, o mercado não quer cair, mas também não quer subir. Não batem nada no 3 aqui nessa D330, já era pra ter batido mais alguma coisinha aqui, não batem nada, mas também não tomam nada no 8 aqui na D319. Então o mercado tá indeciso ali ainda, mesmo o papel, o índice rasgando lá, o índice. Tá no 610 lá saindo o negócio. O índice deu uma bela de uma subida aí. O papel também subiu agora um pouquinho, lá tá lá no 28,20 lá, o último negócio. Mas mesmo assim, ó, você vê que não tomam no 8 ali. Tô lá no 8 lá. Se forem tomar no 8 lá, eu tenho que ficar esperto. Ou pra cancelar essa ordem, ou se tomarem muito rápido lá, eu tenho que tentar entrar pra zerar. Vou até deixar a ordem certa aqui. Tentar entrar pra zerar lá, né. Vamos ver aqui, ó. O Felipe perguntou aqui, ó. Ó, perguntaram se eu comprar esse 3 aí, se eu fico comprado de hoje pra amanhã. Provavelmente não ficaria comprado nesse 3 aqui da D330. Se eu comprar esse 3 aqui, provavelmente, se não sair o 4 hoje ainda mesmo, vai sair esse 3 inteiro, tá? Então, provavelmente, não ficaria comprado. Vai depender muito de como fechar o mercado. Então, não dá pra eu dar essa... Essa dica aí, não dá pra eu falar se vai subir, se vai cair. Eu não sei. Ninguém sabe, na verdade, né. Então, não tem como eu... Te falar se eu ficaria comprado. Vai depender no final do dia. Você vê a melhorada que deu ali? Saiu no 20 o papel. Tô com medo já desse 8 aqui. Não tô gostando muito, não. Vou ter que ficar com o dedo no botão aqui. Olha o índice rasgado que deu. Vou cancelar esse 8, que já tá pra comprar esse 8. Se viu como eu mudo de ideia rápido. Já tô querendo comprar o 8 agora. Porque se o índice for mais aí, provavelmente esse papel aí vai dar uma rasgada, né? Olha lá. Perguntaram aí... Tá numa trava na D253 com a D259. Qual o melhor cenário? Entrei nela nos 5 centavos. Deixa eu colocar aqui. Que nem eu pera essa D253 aqui. Vamos pôr aqui pra ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, é put essa D253? É, não. Eu nem opero put. Infelizmente, eu não consigo te ajudar nessa trava aí. Não costumo fazer. Eu até sei fazer travas no put, trava de alta, trava de baixa, mas não costumo operar isso daí. Eu sou focado 100% em day trade. Olha o 8 lá. Daqui a pouco eu vou comprar esse 8 aí. Olha a rasgada que deu o índice. Eu comprando esse 8, eu tenho que ficar esperto. E se eu for comprar esse 8, eu tenho que ficar esperto tanto com esse 4 aqui como com esse 2 da D33, tá? Se o mercado, caso o mercado suba. Mas você vê que não estão querendo deixar subir não. Olha lá. A de cima aqui, a D309 ali não saiu. Você vê que não saiu nem o 19 ali ainda. Então, ou seja, difícil tá pra subir isso aqui, viu? O índice rasgou lá, mas o meu papel não tá querendo acompanhar não. Vou entrar vendendo de novo lá no 8 lá. Não acho que vai subir isso aqui não. Tá esperto só pra cancelar lá, caso o mercado melhore mesmo. Então, deu umas tomadas lá, mas não tá querendo subir. Não sai nem no 19 lá. Começou a querer sair no 19 lá. Vou cancelar meu 8 lá. Já tô querendo comprar agora, já não quero mais vender a 8, tá? Ficar esperto aqui pra ver se melhora mesmo de verdade isso aqui. Se melhorar mesmo, vou comprar esse 8 aqui e vou atravessar lá. A D301 aqui também, ó. Tá saindo no 41,42 lá. É, mas tá difícil subir esse papel, hein? Que rosca que tá isso aqui, pelo amor de Deus. Tá. Depois eu vou dar uma olhada nessa trava aí, Felipe, e te respondo, tá? Essa trava que você me mandou. Depois eu olho com calma ela aí pra ver, fazer as contas aí de quanto que você entrou aí. Te fala, te dou uma posição, tá? Tá. Eu vou dar uma olhada nessa trava aí. Tá. da venda do 8 lá. Dormir no ponto aqui, olha o que entrou de gente lá no 8. Já não adianta mais isso aqui. Não era para cancelar essa ordem do 8. Está vendo? Deu uma cancelada errada lá. O papel vai voltar isso aqui. Mesmo índice rasgando lá, o papel não está com força de subir. Você vê lá o 18 lá enfraquecendo, está mais fácil sair esse 18 aí e cair do que sair o 8 aqui, ou sair o 19 lá também. Não está muito bom o mercadinho para a Petro hoje não. Estão querendo socar a dona Petrobras. Mendes está na máxima lá. É 865 a máxima. Estou na máxima lá agora. Eu cancelei meu 8 lá, estava bem posicionado, mas não adianta o si não existe, entendeu? Ou você fez ou você não fez. Não tem essa de si. Se eu tivesse vendido a 8, se você não vendeu, esquece. Um abraço para você. Se sair o 7 lá, já era. Não tem o que você fazer. Ou você faz ou você não faz. Não tem si no mercado aqui, principalmente nas opções. Não pode ficar com dor de corno, não. Ou você não fez, não passei. Vamos para a próxima. Não estou bem lá no 8. Já era esse 8 aqui, eu não vendo nunca mais aqui agora. Você vai ver. Não vai sair esse 8. Agora, se sair o 7 lá, eu vou entrar vendendo a 7. Estou nem aí que não consegui vender a 8. Agora já era. Agora não tem o que eu fazer. Não adianta eu, ai, putz, perdi um lugar na fila lá. Ficar me remoendo, não. É um trade atrás do outro. Esquece. Não tem que ficar nessa. Não tem que virar torcedor. Se você virar torcedor e falar, ficar pensando assim, não adianta que você não vai estar bem na opção, não. Eu fico muito no book aqui. Putz, fica em primeiro lá para vender. Não vendo nada. Sai lá, por exemplo. Vamos supor que eu fosse o primeiro nesse 8 aqui. Não sai nada e sai o 7 inteiro. Putz, eu fiquei em primeiro. Ah, era para eu ter vendido, não vendi. Não, não tem se. Ou você vendeu ou você não vendeu. Se você não vendeu, esquece. Tchau. Um abraço para você. Pode ser que nunca mais saia esse 8 aí, entendeu? Então, por isso tem que ficar esperto lá, tá? É, o Vila, é call mesmo, né, o Felipe? Depois eu dou uma olhada para você. Mas é uma trava bem dentro do dinheiro que você fez, né? Os tracks muito dentro do dinheiro. Eu não sou muito fã de montar travas assim. As travas que eu monto normalmente são travas todas com opções de call também, mas tudo fora do dinheiro, tá? Só com OTMs, as travas que eu monto. Até porque eu só faço trava se eu faço uma... Uma das posições tem que estar bem posicionada. Eu tenho que achar que ou eu vendi bem, que nem na sexta-feira, esses 4 aqui, para mim era uma boa venda. Eu só fiquei travado do 4 com o 8 lá porque o 4 era uma boa venda. Eu achava que o 4 era uma boa venda. E eu fiquei comprado a 8 porque eu achei que o mercado tinha socado muito o mercado no dia. No dia anterior também. Falei, não, vai ter que dar uma recuperada. E aí eu conseguiria. É que eu não tive peito aqui para segurar, mas eu conseguiria talvez fazer o 3 com o 4 e o 8 com o 9 lá, que foi o que eu fiz. O 8 com o 9 foi a única coisa que eu fiz. O papel lá querendo dar uma melhorada. O papel podia dar uma voltada lá na máxima dele, né? No preço da abertura lá no 28, 40, 42 que foi a máxima. Para eu conseguir fazer alguma coisa aí, porque está osso, está difícil. Tá. Então, o Vitor perguntou aí, se saiu o meu 3 lá na minha compra, se eu já coloco no 4? Eu já estou lá, tá, Vitor, no 4. Eu vou mostrar aqui onde eu estou no 4. Vamos lá. O 4 aqui, ó. Estou longe, tá? Vou até abrir um pouquinho aqui mais. Vou modificar minha ordem aqui no book. Eu tenho 100 quilos lá, mas eu vou pôr 99,900 para poder mostrar onde está minha ordem aqui. Quer ver onde ela está? Ela está aqui, provavelmente. Cadê os 100 quilos aqui? Olha eu aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, eu vou alterar ela para 99,900 aqui no 4, só para você conseguir ver. Olha lá, sou eu mesmo. Estou aqui. Eu já coloquei a ordem no 4, tá? E essa ordem no 4, você vê que eu não estou muito bem posicionado. Tenho bastante aqui na minha frente. Só que com o passar dos dias, passar dos minutos, até porque no dia, eu vou começando a ficar bem posicionado aqui, tá? No 4. Vai começando a chegar perto, vai começando a sair, começa a subir isso aqui. Mas eu acho que essa opção aqui, a D33 aqui já era. Esse cara da Cunha acabou com esse 4 aqui. A chance de eu comprar 3 e vender a 4 aqui diminuiu bastante depois que esse cara socou o 4. Tá? Olha o 8, lá já deu uma cancelada. Tá difícil aqui, o negócio tá ruim. Não tem que ter paciência aqui. Tem dia que fica nessa rosca aqui. Tem dia que fica nisso aqui, coloca o mão de ordem, faça um monte de empate e tira um real. Mas tem dia que vai ser assim. Se você não tiver paciência para conseguir fazer um monte de empate no dia, o empate é o mais importante aqui para a gente. Por quê? É o nosso stop. O nosso stop é 0 a 0. Você tem que empatar sempre. Se não for para o teu lado, fica no 0 a 0. Não vira torcedor. Tem que zerar mesmo. Não adianta você ficar torcendo. Se ficar torcendo, vão te pegar. Quando te pegarem mesmo de vez mesmo, você para de operar. Então não pode desrespeitar. O stop tem que ser no preço mesmo. Não dá para ficar tentando adivinhar. Aí, saiu o teu preço lá, esquece. Ah não, mas está subindo o papel e estou comprado. Não interessa. Se começarem a bater lá, você tem que zerar, esquece. Ou você respeita o stop ou vão te pegar, entendeu? Não dá para ficar querendo brigar contra o mercado. O mercado é muito grande. Não dá para você querer ir contra. Ou você vai junto ou vão te pegar. Se você quiser peitar o mercado, o mercado vai te arrancar o couro. Não estou conseguindo nem comprar três lá. Mas esse três aqui é rosca já. Pelo amor de Deus. Mas você vê aqui como o negócio é movido à paciência. Estamos aqui uma hora e meia já praticamente. Quase duas horas. A gente está na live. E praticamente não fiz nada. Coloquei algumas ordens. Tirei algumas ordens. Fiz alguma coisinha aí. Mas de dinheiro mesmo, nada. Cancelei ordem. Entrei bem. Cancelei bem. Mas nada de acontecer de colocar dinheiro no bolso. Mas é isso que faz parte aí do trade. Você tem que ter paciência aí. Porque vai ter muito empate aqui. O jeito que eu opero, eu faço muito empate durante o dia. Acho que 90, 95% das ordens que eu mando lá são empate. Então, não adianta você querer ficar, achar ruim o empate aí. Se você achar ruim, nem começa porque já começou errado. O empate é baratinho. O custo é muito baixo para operar opções. Mesmo com o volume grande lá, o financeiro é muito pequeno. E tem que ter desconto de corretagem também. Não dá para operar com corretagem cheia. Mas todas as corretoras dão desconto. Isso aí acho que é o de menos. Acho que é o que você tem que se preocupar menos. É, não vai dar para a gente fazer um negocinho. Está difícil, viu? Então, e outra coisa. Agora, a partir da semana, nós vamos ter live de segunda e quarta. Todas as segundas e quartas. Das 10 da manhã até o meio-dia. E hoje eu fiz um teste aí. Eu quis mostrar o mercado rolando mesmo. Eu operando dinheiro real aqui. Depois eu queria saber o que vocês acharam. Vocês acham legal meter o dinheiro no game mesmo? Ou vocês preferem que eu comente? Algum dia que eu já operei e tal? Depois deixe um comentário aí. Para eu saber o que vocês acham mais interessante. Se é operando ao vivo mesmo. Mesmo que não esteja acontecendo nada que nem agora, por exemplo. Mas eu mesmo assim coloco ordem. Explico o que está acontecendo. Ou se vocês preferem pegar um dia operado lá. Deu mostrando eu ganhando dinheiro mesmo. Depois dá um feedback aí para a gente. Para a gente saber o que é mais interessante. Eu acho que operando dinheiro real aqui. Acho que fica mais legal. Que até se fizer uma grana, se tomar um prejuízo aqui. Vai ser ao vivo aqui. Todo mundo vai ver aqui. Não tem como falar que não aconteceu. É, está difícil aqui, viu, turma. Está osso para sair lá. Não compro a três. E é isso, olha lá. Tem que ter paciência aqui. Mercadinho fica nessa rosca aqui. Não tem o que fazer. Tem que ficar de olho. Um monte de ordem no book. Mas está tranquilo. Por enquanto, você vê que está super tranquilo lá. O único vacilo aqui foi o quê? Não ter entrado vendendo a oito lá. Para mim, eu tinha que estar bem posicionado nesse oito. Esse oito eu comi bola. Esse oito aí de ficar querendo falar, explicar aqui. Comi bola no oito ali. Era para eu estar lá bem no oito. Não era para eu estar... Nem estou com ordem no oito lá. Mesmo que eu não tenha ordem comprando no set ali. Eu acho que o mercado vai voltar. Eu tenho que entrar vendendo, entendeu? Porque se eu consigo vender esse oito aqui, saio o set inteiro, eu vou lá e tomo no set. Saio o set inteiro, eu ponho a minha ordem lá e acabou. Faço o dinheiro. Então é assim que funciona para você operar com ordens do dia lá. Eu não tenho ordem. Ah, como que eu faço? É o que eu falei. Começou, abriu subindo 1%. Abriu caindo 1%. Aí é oportunidade. Aí vai dar oportunidade para entrar com ordem, tá? Entrar comprando, entrar vendendo ali. É o momento que você vai conseguir entrar com ordem. É, está difícil, hein? Não deixa... Não dá um gostinho nem da gente comprar esses três aí, pô. Daqui a pouco vai acabar a live aí. Nós não conseguimos comprar três. Não vendemos a oito. Mas estou lá, ó. Vai voltar isso aqui. Vai sair o set já, já, hein? Facile esse oito aí, viu, turma? Mas faz parte, paciência. É muita opção para operar, então tem que ficar esperto. Difícil, hein? A Vi que o Gomes falou aí que é mais legal ao vivo mesmo, dinheiro na vida real mesmo. Não, tem bastante trade aí de eu ganhando grana lá. Se eu entrar no meu Instagram lá, tem algumas coisas. E no curso vai ter bastante coisa aí, tá? No curso é bem legal, vai ser bem interessante aí. Quem quiser aprender, se inscreve lá no... Ou no site da LS, tá? Quem está vendo pela plataforma da LS, vai ter uma... Um formulário de inscrição aí para interessados no curso, tá? O curso já está praticamente pronto aí. Já está no... Já está pronto o curso, né? Nós vamos soltar aí. Vai começar as vendas aí daqui duas semanas aí. O curso vai ser entregue no dia... No dia 16 de maio, tá? 16 de maio é o dia que vocês vão ter acesso lá na plataforma da LS, entrar lá para assistir as aulas ao vivo. E depois vão sair as datas, tá? Das aulas online. Que vão ter... São quatro aulas online, tá? De duas horas e meia cada aula dessa. E vai ter mais um dia inteiro desse aqui operando dinheiro real. E vocês interagindo comigo, tá? Eu falando para comprar, entrar com as vendas. Aí a gente vai ter... Depois vai ter o... No curso, vocês vão ter todas as dicas lá para poder saber como começar. Mesmo e aonde começar. É, não está saindo negócio ali não. Está osso aqui para sair negócio. Mas faz parte. Bom, está difícil aqui, turma. Vamos lá nas perguntas. Eu vou entrar na plataforma da LS aqui. Para a gente ver se tem muita pergunta lá. Vou ver se eu consigo ajudar aí a galera e responder o que vocês têm de dúvida aí. Eu vou entrar na tela e responder o que vocês têm de dúvida aí. Olha, perguntaram aí se eu... Felipe, sei que você não vê gráfico, mas fica aqui. Está formando o setup 9.2, o índice, portanto, ainda é queda. É, eu não vejo gráfico. Aí está o campus até comentou aí. Como vocês sabem, eu não acompanho gráfico, tá? Mas eu olho pelo... Eu vejo pelos preços das próprias opções aí por onde eu me baseio. Pelo fluxo de ordens. É, no YouTube está bom aqui. O pessoal falou que no YouTube está legal aqui. A transmissão está boa lá. Está dando para enxergar direitinho. É, galera. Não tem muita coisa aqui, não. O negócio está parado mesmo, o mercadinho. É isso que acontece aí. Um trader de opções aí. Quem faz day trade de opções está acostumado com isso. Tem muitos dias aí que eu fico sem fazer nada aqui. Fico olhando para a tela aqui e acompanhando. Tem um monte de ordem aí. Eu falei para vocês aí o que eu tenho de ordem. Eu tenho bastante coisa aí posicionada. Estou bem posicionado em várias ordens aí. Então tem que ficar aqui. Não tem muito para onde fugir. Eu vi na plataforma da LS aí que estão falando day trade de opções. Falando que achava que operar futuro era perigoso. Ao contrário. Se você operar day trade de opções aqui. Do jeito que eu opero é a operação mais segura que tem. Até pelo controle de risco que eu tenho. Se você fizer meu curso lá, você vai ver a diferença que dá de operar índice, operar dólar, operar futuros aí. E você operar opções aí que você tem um monte de coisa para você se travar. E um monte de opções diferentes aí para você se travar. Ao contrário. É muito mais seguro. O controle de risco é muito maior e muito melhor do que qualquer tipo de operação aí, tá? Você vê até pelo meu histórico aí de acertos e erros. No ano passado aí, em 2018, tive só 15 dias operados negativos, tá? Operei 200 e... Acho que foram... Eu não lembro exato agora de cabeça, mas foram 260 dias, mais ou menos. 258 dias. Eu perdi só 15 dias no ano de 2018. E esse ano aí, desde que eu comecei a operar... Desde que eu voltei a operar em fevereiro, janeiro eu não operei. Eu estava de férias, tá? Desde fevereiro eu tenho só dois dias negativos aí. E perdi pouco, graças a Deus, nesses dias que eu perdi. Então, o meu controle de risco é muito bom. Controle de risco nas opções aqui é interessantíssimo, tá? Eu acho que é muito mais seguro do que você operar dólar, operar índice, que você não tem onde você se travar. Caso você erra o lado, se você acertar o lado, lindo. Mas se você errar, aí não tem o que fazer. Você vai ter que se estopar, tá? Tá? Olha lá, ainda tá na mesma lá. Não sai nem o meu 3 lá. Não batem no 7. Tá parado aí. O Mercadinho parou de vez mesmo, turma. Então, mas na quarta-feira a gente tá de volta aí. Vou mostrar de novo, operando ao vivo. Acho que é interessante aí até. A galera curtiu. Ah, o pessoal da... Pois é, Felipe, eu não vou te esconder. Tanto eu quanto outros aqui na ALS, viemos de um curso aí famoso, não vou citar nomes, tá? No mês passado, que não foi completo. Olha lá, o Mercadinho querendo voltar. Tá difícil aqui, viu, passar alguma coisa, turma. Tá complicado. Bom, fica de olho aí. Eu vou fazer as lives aí. Quem gostar aí, me segue lá no Instagram, Dendentrader. Tem o meu canal no YouTube também, Dendentrader. Toda segunda e quarta eu vou estar aqui na ALS. E vou estar no YouTube também, fazendo essas lives aí das 10h ao meio-dia. Vou mostrar o mercado real mesmo, minhas posições, o que eu tô fazendo no dia. O que eu acho, o que tá acontecendo, como eu faço, por que eu faço, tá? Então, pessoal, acompanha aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês de uma maneira fácil aí pra entender. Quem tiver dúvida aí, pode mandar aí no YouTube também, eu respondo, tá? Se precisar tirar alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida aí, eu tô à disposição. Tá? Queria agradecer a todos vocês aí pela transmissão. Pra ter me acompanhado aí, quem teve paciência de ficar olhando aí. E quem gosta de day trade aí, acho que não vai se arrepender. O negócio aí é bem legal. Operar opções aí, acho que é um dos mercados mais interessantes aí. E onde dá pra você operar e ganhar bastante dinheiro tendo pouco dinheiro, tá? Mas, óbvio, sabendo o que você tá fazendo. Não é pra você ver a minha live aí e sair querendo operar opções aí fora do dinheiro. Ou inventar a moda, querer operar opções mais caras aí dentro do dinheiro. Que vai dar merda, tá? Tem que ficar esperto aí. Esse mercado não é brincadeira, não é pra chegar lá e sair operando. Tem que ir devagarinho, tem que começar bem devagarinho. Tem que entender como é que funciona a técnica. No curso eu vou explicar como começar, desde o início. Onde colocar a ordem, por que colocar, por que cancelar. Vai ter tudo bem detalhadinho, bem explicadinho. E acho que nas aulas ao vivo vai ser legal porque tudo que você tiver de dúvida, vocês vão conseguir tirar depois, tudo que vocês verem de aula gravada, vai ter aula ao vivo depois que aí você vai tirar dúvida, tá? Aí eu consigo tirar dúvida de todo mundo, espero tentar ajudar todo mundo aí. Quero que todo mundo ganhe dinheiro aí, que acho que o mercado tem espaço pra bastante gente aí, tá? O mercado de opções é um mercado bem grande aí. E no Brasil estamos engatinhando ainda, tá? Nos Estados Unidos a volatilidade é muito melhor. Daria pra operar todo dia se operasse lá. Mas aqui no Brasil nós estamos começando só, tá? Pra quem sabe um dia a gente chegar lá, né? Bom, galera, então eu vou encerrar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na quarta-feira, 10 horas da manhã, tá? Aqui no YouTube, no canal da LS. Eu aguardo vocês, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Vejo vocês na quarta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.